Jéssica está escolhendo as bebidas para as festas de fim de ano. Vinhos, espumantes, uma bebida um pouquinho mais forte, um gin, para tomar com uma água. Ela já tem muita experiência na hora de harmonizar bebidas e pratos, mas acredita que para fazer a combinação certa, contar com a ajuda de um especialista, sempre vai bem. Algumas vezes a gente precisa mais da ajuda dos especialistas. Aqui, por exemplo, o pessoal ajuda a gente bastante. Nessa adega, os vinhos são a escolha favorita dos clientes para essa época do ano. E é o senhor Manuel, um sommelier, quem dá as dicas da escolha ideal. Dá para ter um vinho que vai bem com todos os pratos da ceia? Você não vai conseguir harmonizar todos os pratos de uma ceia, que vai ter uma variedade grande, com vinho. A menos que você harmonize cada prato com cada vinho. Mas você vai fazer uma compra com um bom vinho, um vinho gourmet, que vai atender dentro desse paladar de todos os pratos. Então vamos para o primeiro exemplo, um rosê para as castanhas e carnes brancas. É um vinho que tem uma entrada boa, é um vinho que não vai ter muita persistência na boca, um vinho mais leve, que vai cair bem com essa hora que você está entrando com as frutas, com as castanhas. Chegou a hora das massas, das carnes vermelhas, um tinto primitivo com sabor meio seco, leve, suave e de preço bom, é a sugestão. É um vinho assim, que a gente denomina ele como mais gourmet, é um vinho meio seco, mais macio, que vai combinar bem com essas variedades de prato que vai ter na ceia de Natal, você entendeu? Do Natal para o ano novo tem aí uma semaninha só de diferença. E às vezes sempre sobra uma garrafa de vinho, algumas até abertas. E aí surge aquela dúvida, será que dá para aguardar até a próxima ceia sem nenhum prejuízo? O vinho, criaram um mito muito grande com isso aí, que um vinho que abre num dia, no outro ele não serve mais. Não, eu acho que você pegou o vinho no outro dia, mesmo que ele dormiu aberto, colocou na boca, não está azedo, não vinagrou ele, pode tomar que o vinho não vai te fazer nenhum mal. A melhor de todas as dicas é que não é necessariamente o preço que vai indicar o sabor e a combinação ideal. João, que é um bom apreciador de vinhos e vai renovar o estoque para as festas de fim de ano, aposta nisso. Os nacionais aqui tem muitos vinhos bons, os argentinos, os chilenos e assim por diante. Vinho tem que ser bom, não é só o preço também.